Música Oh, Matheusinho, eu não acredito, viu? Ah, não acredito, bebê! Eu não creio, eu não creio que você fez isso! Meu pai! Música Ô, filho na p***! C***, eu não gordei sorte! Você tá louco, mano! Aê, Mauro! Sai daí, mano! Vamos rir no João Clebertoon! Sai daí, c***! Matheus, 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 de novo! Você fez cocô de novo, querido! Ah, tem que trocar essa fralda! Fazer o quê? A pessoa não deve ter... Tchau, mano! Tchau! Tchau! Tchau, mano! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! ai 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 Matheus eu não vou deixar você mais na sua avó não eu não sei que que papinha é essa olha como é que cê tá pedendo tá feio ai também que p*** é essa mano tá de brincadeira não é zoeira só pode ser zoeira quer ver mais então inscreva-se e assista as pegadinhas mais picantes na internet